Alvalade é o palco do grande espetáculo. Sporting, Aaron Vinn. Em direto e exclusivo, a Liga Europa está na SIC. É o jogo de todas as decisões, o jogo da raça e da ambição. Os Leões estão a um ponto do apuramento para a fase seguinte da competição. Veja o novo Sporting de Carlos Carvalhal à conquista da Europa. Hoje, às 20h, Sporting, Aaron Vinn.